Olá pessoal, mais uma vez Evanildo, primeiro dizer, agradecer por tudo que tem feito, pelos likes que tem deixado, pelo suporte, pelo apoio, muito obrigado porque isso tem sido incentivador. A dizer também que hoje vamos fazer a reação do vídeo do Preto Show e Soraya Ramos, o título da música é Baza, que quer dizer bye, bye quer dizer bye, tchau. E espero que gostem, pessoal, fiquem até o fim e não se esqueçam de subscrever, deixar os vossos likes, deixar os vossos comentários aqui embaixo, aqui embaixo. E bora lá, pessoal, vamos começar, vamos começar. Já começou o Preto Show a dar bandeira, mas não sabe jogar tênis, não adianta inventar, não vale a pena querer parecer que sabe, irmão, não sabe, deixa mesmo para os profissionais, você embora é cantor, deixa quem joga jogar, ok, vamos continuar, pessoal. Reação de quem fez merda Irmão, ok, que entendemos que é tudo um cenário para as coisas. Para quem já jogou snooker, a quantidade de pessoas que tem aí, justifique esse falhanço, porque é muita gente numa mesa, bunda, o homem que está e que está a jogar, não tem como, fica difícil. Tem que ter concentração, snooker é um jogo que requer concentração, então vamos atrapalhar o homem, por favor, continuemos. Isso é muito mal, poça. Ele, a boa dele chegou, o namorado, não sei quem, sei o que é dele, chegou, ele já meteu a mão na cabeça, porque ele sabe que é sexta-feira, dia do homem, e ele saiu, a dama dele lhe encontrou no chilo com o juiz dele, e ela estava com a juiz dele. Então ele, tipo, mandou um foda-se bem grande, do tipo, pá, dama, você me encontrou aqui, mas aguenta, se você quiser pode esbazar, porque eu vou continuar aqui. Ponto final, isso é ideia de Wiki, tem coragem. Eu não teria coragem de fazer isso, e vamos embora me bater. Há uma coisa que eu quero ressalvar, eu quero dizer aqui nesta coisa, principalmente neste tech. O homem que está lá atrás está a se divertir um pouco mais do que o preto show, mas é que o Yanique tem razão. Homem, quando tem dinheiro, é só assim receber o salário hoje, e como tem dinheiro, só que já mulata, tá vendo? Basta ter dinheiro, só mulata é que é mulher, Yanique tem razão, hum, meu irmão, vamos continuar só já. Tá vendo? Só mulata. Algo que eu notei agora, e que não tem como deixar para lá, é que neste momento a voz sai do preto show, parece que está bem comprimida, tem algumas coisas a segurar, e tem um clarão quando ela entra, quando a Soraya entra, tipo um clarão, e acho que é, acho que nesta parte, na parte da mixagem, podiam dar um toque para baixar um pouquinho mais. Música 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 Aquela parte, acho que era escusada, esta parte aqui, meu irmão, se não tem carro, pelo menos aluga, não vai mostrar carro do jogo, né, aluga um carro, faz já o shine, estila já, tipo, tas a bowling, mas, epa, mas ficou muito interessante. Música 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 Música